Bom gente, bem-vindos ao webinar sobre o básico sobre RFID, Rádio Frequência e a ideia de hoje é realmente compartilhar um pouco com vocês alternativas para fazer a conversão dos inlays de RFID em etiquetas para ser aplicado diretamente junto aos clientes, aos end-users então hoje a gente convidou o Jordi Baeta e antes de apresentá-lo e passar a palavra a ele eu queria só agradecer a presença de vocês de novo apresentar um pouco a Avery Dennison muita gente conhece a Avery como uma empresa de matéria-prima para rótulos autoadesivos, a parte de comunicação gráfica mas a gente também tem uma divisão muito grande, muito forte que é a parte de inlays de radiofrequência então a Avery Dennison hoje está presente em mais de 50 países e teve vendas em 2019 reportadas em 7,1 bilhões de dólares qual que é a ideia da Avery? a gente quer oferecer para os clientes ideias e inovações que ajudem todas as marcas a serem mais inspiradoras e inteligentes então a gente busca criar novas possibilidades a gente quer mostrar o que está acontecendo lá fora o que a gente vê de futuro e dividir isso junto aos nossos clientes convertidores e também influenciando os end users para eles pensarem um pouco maior do que o nosso dia a dia e pensar mais no futuro a gente quer facilitar que toda a cadeia seja inteligente então pensando no processo como um todo desde a origem, desde o fabricante até a chegada na casa do consumidor final e aí o que a gente faz? a gente, dentro da divisão de RFID a gente traz a tecnologia como uma das ferramentas que a gente tem para resolver alguns problemas não é a solução de tudo mas a gente acredita que sim a tecnologia que a gente trabalha ajuda a achar soluções e impulsiona essa tecnologia para trazer o bem para todo mundo então não é só inventar mas realmente a consultoria de como ajudar a utilizar essa tecnologia a criar ferramentas para melhorar o mundo onde a gente vive em março desse ano a Ivry Denison fez a aquisição da SmartTrack é outra empresa muito grande no setor de rádio frequência e hoje a gente é o líder em tecnologia com os centros de desenvolvimento e de inovação nos Estados Unidos na Europa a gente tem fábricas em todas as regiões do mundo tem prometido uma fábrica para o Brasil em 2021 então a gente acredita realmente que é uma tecnologia que vai crescer muito e a gente quer ajudar os nossos clientes convertidores a estarem prontos para esse novo mundo o nosso palestrante de hoje é o Jordi Baeta o Jordi ele é Business Development Manager na Europa tem uma longa carreira aí dentro do mundo de rádio frequência e a gente aprende muito com ele no nosso dia a dia então Jordi a palavra é sua caso vocês tenham alguma dúvida por favor usem o botão do Q&A perguntas e respostas que fica aí no fundo da tela no final a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas e qualquer coisa também se tiver alguma palavra aqui o portunhol do Jordi pode dar uma escorregada eu vou tomar liberdade de entrar no meio tá bom? Obrigada Jordi Obrigado Flávio as minhas desculpas como diz Flávio o meu portunhol não é muito bom mas vou fazer o melhor para comunicar os conceitos deste webinar ok? a apresentação vai estar dividida em dois blocos o primeiro bloco vai tentar transmitir os conceitos básicos desta tecnologia para que serve, como é que funciona e depois no segundo bloco vamos partilhar algumas ideias alguns conceitos de como fazer a conversão destas etiquetas inteligentes com esta forma se quiserem abordar esta conversão de etiquetas RFI umas ideias básicas para partir a nossa visão do mundo de etiqueta inteligente é sobre o cenário do Internet of Things ou Internet das Coisas que temos esta ideia que todos os produtos ou os artigos tendrão também uma identidade digital onde toda a informação do produto vai estar armazenada para facilitar a conexão do produto físico com toda esta informação do seu perfil digital temos necessidade de tecnologias habilitadoras para fazer esta conexão ok? para permitir a ligação do produto físico com estas informações que vão permitir autenticar o produto a haver informação de todo o processo do seu ministro para fazer o rastreio se tem necessidade de voltar para o início da vida do produto então, para nós, qualquer tecnologia que habilita esta ligação do produto físico com a sua identidade digital são as tecnologias que temos a abordar nesta divisão sejam os QRs, tecnologias RFI como NFC, o ATEF que hoje vamos a ver ok? o equipo da Avery Denson destaca por ser hoje o equipo com mais expertise da indústria como já comentou a Fabi nós, no mês de março estamos já com a integração do nosso concorrente um competitor mais próximo e a suma das duas companhias fazem com que o mais grande equipe e conhecimento do desenvolvimento desta indústria como resultado são as mais de 1.750 patentes já registradas relacionadas com as tecnologias RFID com o portfólio mais completo de produtos no mercado esta capacidade de mais de 10 bilhões de produção anual de tags é repartida por sete plantas de produção por todo o mundo da Norte América, México, Sul de China, Europa, Maláxia e como já disse a Fabi próximamente o próximo ano vamos partir com o sal local no Brasil isto é estado um ponto muito importante nos últimos meses com a crise do Covid porque quando o país tem dificuldades para fornecer o produto temos sempre a possibilidade de fornecer o produto o mesmo produto de outros países que não tenham as mesmas dificuldades também é importante hoje somos a única companhia com certificação ERC ERC é uma certificação que emite na Universidade de Auburn nos Estados Unidos que é um organismo de certificação mais importante a nível RFID a nível municipal e que é um dos recursos humanos as pessoas com esta cobertura global é muito próxima aos nossos clientes depois a capacidade de produção e o nível de investimento que estamos fazendo para atualizar cada ano a nossa capacidade com os nossos novos requerimentos do mercado os nossos novos produtos que vêm desenvolvidos RFID é uma tecnologia que já em muitos mercados muitas vezes não é visível mas está já e é uma resposta a crescente demanda dos clientes de optimização de cadeia e suprimentos para ter uma maior visibilidade precisar os desinventários e essa demanda vemos que esta tecnologia permite abordar com uma melhor eficiência e uma melhor visibilidade a todos estes processos hoje temos diversos casos posso falar de uma aplicação muito recente a causa do Covid que um parceiro de nós desenvolveu como está GSMC para facilitar a autentificação dos kits do test Covid com a falta do suministro havido problemas do suministro dos produtos que não eram homologados certificados com esta aplicação com o telemóvel facilmente os clientes tenham possibilidade de verificar que o produto é certo ok então vamos iniciar o primeiro bloco para discutir em primeiro lugar queria partilhar com vocês muitas vezes a complexidade que há em um projeto RFID porque não é só o suministro das etiquetas é também uma infraestrutura de leitura das etiquetas mas um software que permite transformar as leituras em transações do negócio e colar todas as partes muitas vezes com a necessidade de um integrador de sistemas um sistema integrador que faça a coordenação de todas as partes para fazer uma solução que vai solventar os requerimentos do cliente e nós tentamos facilitar as conexões dos diversos parceiros para fazer as soluções para os clientes um sucesso nós vamos focalizar o tema nas etiquetas que é o nosso interesse queria partir com este vídeo muito visual de o que a tecnologia RFID pode fazer um vídeo da Universitat de Auburn mas creo que é bastante visible temos a tecnologia clássica do barcode e alternativamente tecnologia RFID aqui uma operação típica do inventário analógica é a ideia da velocidade e simplicidade que a tecnologia pode aportar aos nossos processos ok os pontos básicos que nós temos que utilizar nas nossas etiquetas a parte RFID é o que nós estamos a chamar em lei que a combinação de um suporte material suporte uma antena e um chip o suporte típicamente um film plástico um poliéster mas no nosso caso pode também ser o substrato papel o substrato textil onde nós vamos a construir uma antena que é uma forma com um material conductivo neste caso o mais popular é o alumínio e depois vamos a ligar aqui o chip que é o que vai ter inteligência do sistema que vai gerir as comunicações com o leitor vai ter uma memória para guardar os dados do artigo o identificador de artigo e às vezes tem algumas funções específicas adicionais como pode ser o sensing o sensor de temperatura de humedade e outras funções para nós distinguir o vocabulário nós estamos a chamar sempre o inlay esta estrutura básica do chip antena e o suporte e deixamos o nome de tag para a etiqueta finalizada e customizada que integra este elemento inteligente pode ser uma etiqueta adesiva pode ser um tag rígido encapsulado em plástico mas para isto nós damos o nome do tag o etiqueta inteligente é do partir da etiqueta atual etiqueta estándar com os datos variáveis uma identificação de barras e vamos adicionar este elemento de referência o inlay para dar mais de tecnologia ao etiqueta e convertir o etiqueta inteligente vamos manter as informações todas empresas sobre etiqueta mas vamos utilizar o chip o memória do chip para engravar o informação referente típicamente ao código de barras que identifica o produto mas vamos adicionar um número único ou um número serial para diferenciar os diferentes produtos porque como parte essencial desta tecnologia é preciso que todos os tags tenham um número único o término RFID é referido a radio frequency identifications e en general descrição é qualquer tecnologia que permite comunicação das informações de um elemento do TAC para o elemento reader sem contacto wireless ok mas isto é uma descrição muito ampla muito grande que nós vamos restringir aquelas tecnologias que vão ser útiles para nós para fazer integrar no etiqueta no packaging então uma primeira classificação é os tags em passivos ou ativos o tag antivo são os tags que precisam de uma bateria ou uma alimentação de energia típicamente o exemplo é as chaves dos carros que tem já uma pequena bateria e quando nós damos o botão vai mandar o seu identificador para o carro o leitor do carro vai acompanhar o número se é coincidente vai abrir as portas se não deixa fechado estas tecnologias não vão ser possíveis de integrar no packaging e nós vamos concentrar nos tags passivos os tags passivos são aqueles que a energia para trabalhar é tomada das ondas eletromagnéticas que o reader está a mandar quer dizer que não requer bateria isto permite uma construção mais flexível e a um custo mais adequado para integrar no packaging ou no etiquetagem das artigos outra identificação das diferentes tecnologias de RFID é segundo as freqüências temos ELEF que está para o crônimo para low frequency que são dos centenares de kilohertz ECHEF a high frequency que é na banda das décenas de megahertz e UHF ultra high frequency que é a banda das centenas de megahertz A parte os tax passivos mais usados para etiquetagem são estas duas bandas HF e UHF que vamos a ver um bocado mais de detalhe ELEF é ainda utilizado para os animais da companhia para as corpos cápsulas de cristal que estão a identificar os animais mas não tem muito interesse na parte de etiquetagem O funcionamento dos tax passivos como é que vai funcionar temos o leitor que vai mandar os senais eletromagnéticos ao rededor da sua posição todos os tax que estão nesta zona vão receber as ondas eletromagnéticas vão apanhar a energia que está com estas ondas acordam e iniciam um diálogo uma conversação com o líder o líder vai perguntar as identificações dos tax que estão no entorno e os tags vão responder com o seu número Esta é a principal vantagem desta tecnologia como podemos ver é se nós ficamos estes tags na caixa de cartão as ondas eletromagnéticas poden atravessar o cartão e o o reader é capaz de identificar os produtos que estão dentro do caixa de cartão sem abrir a caixa e ler um a um todos os códigos de barras Esta é un primeiro vantagem desta tecnologia que non precisa línia directa divisável do lector com o TAC A segunda que já vimos no vídeo é que a leitura é muito rápida a identificação 1 a 1 é muito rápida e para o usador é uma multileitura Vimos no vídeo que com alguns segundos temos já leídos 200 300 tags Finalmente há uma terça opção que não é muito usada mas é possível também de implementar e ao mesmo tempo que o leitor lê as informações dos chips tem possibilidade de escrever algumas atualizações de informações a memória do chip que permite as duas funções leitura e escritura Vimos já as diferentes frequências para identificar um pouco as vantagens e desvantagens das diferentes bandas temos que geralmente aumentando as frequências temos mais velocidade de comunicação o tamanho dos tags pode-se mantener mais pequenos mantenendo o rango de leitura depois é verdade que incrementando a frequência também temos mais influências dos materiales perto do tag como os metais ou líquidos mas isto tem um bocado de detalho porque a influência é maior mas como as mais frequências temos maiores rangos de leitura às vezes uma coisa compensa o outro as tecnologias que estamos interessados hoje para etiquetagem são as tecnologias UHF ou RFID mais popularmente e NFC e NFC Communications A tecnologia UHF vimos já o que faz no vídeo é uma tecnologia de um leitor a muitos permite uma identificação múltipla de produtos é uma tecnologia de alto alcance com a tecnologia passiva hoje conseguimos 10 15 metros de alcance isto é porque a estas bandas a tecnologia é de propagação de ondas e que permite um maior alcance a limitação é que esta tecnologia precisa de leitores específicos os leitores não são disponíveis nos smartphones ou telemóveis actuais ainda que temos alguns modelos que já integren a leitura o a que fa e por alto alcance os casos principais são inventário logística la quebra pérdida desconocida das lojas e hoje hoje 90% das etiquetas RFID utilizam esta tecnologia aqui a referência do do estándar ISO que regula esta tecnologia um um direita temos o Nearfield Communications foi concebida como uma tecnologia para o pago sem contacto é a tecnologia que usa o cartão do crédito com pago wireless hoje também a mesma tecnologia que pode ser integrada no telemóvel para pagar direitamente com o telemóvel é uma tecnologia de curto alcance e como é de curto alcance é um a um nós fazemos uma interação com o nosso telemóvel e o terminal de pagamento da loja não dá para fazer um a muitos este curto alcance é devido a esta frequência o processo físico que nós temos o acoplamento magnético é a mesma situação que temos quando temos dois e mais a interação das dois e mais é muito forte mas se separamos os dois e mais a interação força rapidamente desaparece é o o mesmo que sucede com a tecnologia NFC o melhor vantagem desta tecnologia é como o sistema de pagamento é muito popular hoje temos já leitores integrados na maioria de telemóveis do mercado em todos todos os andoides a maioria dos telemóveis de Apple na IOS os mais velhos têm algumas limitações mas em geral temos disponibilidade de ter leitura NFC em todos os telemóveis isto dá uma oportunidade de negócio nova de fazer uma interação como cliente porque nós temos leitores na mão dos clientes todos muito facilmente podem interagir com os nossos produtos aqui temos dois que estão já aprovados pelo consórcio NFC fórum que é um consórcio de companhias que desenvolupam esta tecnologia e promovam esta tecnologia e de mesma maneira temos um consórcio que está chamando Reina Rafael que está a promocionar os casos d'uso a regular os estándares para a parte de o ICF só um detalhe para vocês porque as voltas para diferenciar as duas tecnologias esta tecnologia os TAG sempre tem um espiral como antena ok mentre na parte o HF é sempre um dipolo são dois conectores simétricos neste caso um dipolo doble com dois mas é fácil diferenciar qual é a tecnologia que está sendo usada em cada um dos casos com uma vista de olhos do TAG Finalmente para dar uma ideia que é a informação que nós vamos a ficar na memória do chip o estándar o estándar mais usado no memória chip podemos escrever qual é a informação que nós quisermos mas para estandarizar o processo fazer que todos os atores da cadeia podem utilizar a mesma tecnologia e identificar os produtos o organismo GS1 que é o que está organizando os estándares de barcode de ANT3 e UPC na América o que GS1 está a proponhar é de apanhar a informação genérica do SKIO do programa do produto do código de barras atual añadir um número seria serial e ficar esta informação toda com um formato já predefinido na memória do chip isto que está a chamar o estándar a GTI em 96 é o que é o mais popular porque facilita igual que os códigos de barras a identificação dos produtos na cadeia neste caso temos um número serial que identifica de maneira única os produtos isto quer dizer que no supermercado se temos uma lata de Coca-Cola zero vão ter todas o mesmo código de barras de funcionar de funcionar a tecnologia com este número único ok mas isto também permite grandes avantagens a nível de autentificação dos produtos também também do de traçabilidade quando temos umas alarmas alimentárias, podemos retirar só aqueles produtos que foram afetados por uma incidência de qualidade. Ok, estes são os conceitos básicos que eu queria falar com vocês. Agora vamos partir com o segundo bloco, que é mais orientado a como é que nós podemos fazer para começar já a pensar para fazer a fabricação de etiquetas com esta tecnologia. Algumas noções básicas são um conceito inline-offline, em linha ou fora linha, que define se a integração do elemento RFID com a etiqueta adicional, é feito já na máquina rotativa em linha, no mesmo processo, as duas coisas, a conversão de etiquetas e a inserção de inline, inline, ou offline, que o inline é bem inserido posteriormente, quando já a etiqueta é finalizada. Outro conceito importante é o pitch. O pitch, ou o passo, ou a repetição no sentido do avanço do material. Ok? Temos duas situações. Quando o pitch do nosso e-lay disponível é mais pequeno que o pitch do etiqueta final é ou situação vamos a falar que estamos no type pitch. On pitch é quando o pitch do inline coincide ou é maior que a etiqueta que nós queremos fabricar. Estes dois casos permitem algumas vezes aproveitar o on pitch para simplificar o processo de conversão dos tanques. Finalmente temos os conceitos dry-lay e wet-lay. O dry-lay é o que já falamos e o antena e o tips para o sustrato contínuo. O wet-lay é quando apanhamos o sustrato contínuo e laminamos um adesivo e suporte sobre o dry e fazemos um cortante ou um formato de etiqueta. Ok? É o exteriormente a mesma aparência que uma etiqueta. E o melhor vantagem do formato web é que permite fazer o dispensação no processo de integração com o cabeçal dispensador estándar. Ok? Como é utilizado na indústria do packaging. Punto sobre a fabricação de antenas. A maioridade de antenas hoje da nossa concorrência é feita com o processo etching. O processo etching parte do suporte poliéster, substrato poliéster com a laminação do alumínio e por o processo de impressão dos pernices protetores do ataque dos ácidos podemos remover a parte do alumínio que não nos interessa para fazer as formas das antenas, mas este processo por o uso dos produtos químicos e porque o alumínio que não precisamos não podemos recuperar, não é muito sustentável. Nós temos desenvolvido um processo alternativo que é fazer as antenas com corte mecânico, com cortante mecânico ou laser. De esta maneira se faz a laminação do sustrato com o alumínio, fazemos a forma da antena como um processo de cortante com etiqueta tradicional e o esqueleto restante é rebobinado de alumínio ou podemos reciclar ao 100% alumínio que não vamos usar. Não usamos produtos químicos danosos e não sustentáveis. Existe ainda possibilidade de fazer as etiquetas empresas, mas é uma tecnologia que ainda não está muito consolidada porque as tintas condutoras não são ainda ótimas, a relação ao preço ao custo não devem melhorar um bocado e o discurso de sustentabilidade não é muito claro, depende da composição das tintas. A fixação do chip pode ser o estándar de fazer a conexão direita do chip com a antena, nós temos um processo alternativo que é o que estamos a chamar strap a touch ou fixação da cinta que usamos uma antena primária para ligar o chip e depois este strap ligamos com a antena final. O feito de fazer esta maneira de fabricar as antenas de forma diversa e a possibilidade de fazer diversas maneras de fixação do chip permite-nos de fazer a aproximação dos marféis que significa que nós podemos fornecer os inlays com diferentes sustratos sustrato carta sustrato papel sustrato poliéster estamos ainda a trabalhar com os sustratos polipropilenos e polietilenos quer dizer que se nós vamos a fazer uma etiqueta de papel é melhor usar um inlay que não usa nenhuma plástica muito mais sustentável e veremos algumas avantagens também deste approach SmartFace quando falamos do on-pitch conversion as diversas formas de fazer a inserção dos inlays na etiqueta a primeira que vamos a discutir é o inline com wet inlays en este processo o que vamos fazer na nossa rotativa vamos a añadir ou modificar unidades para permitir separar o frontal com o adesivo do material de suporte vamos a ficar o cabezal dispensado dos wet inlays o meio que vai dispensar os inlays sobre o suporte papel com o registro da etiqueta final depois voltamos a laminar o material adesivo com o papel suporte já com os inlays insertados e fazemos o processo cortante para fazer as etiquetas finais esta é uma solução com alta productividade porque não precisamos de um segundo processo deixamos tudo tudo em linha e às vezes as nossas rotativas permitem este tipo de modificações o cabezal do dispensação não é muito complexo é relativamente fácil de abordar uma modificação das máquinas aqui é ideal para tiragens meios ou curtos e dar bastante flexibilidade para adaptar os diferentes câmbios de formato uma segunda alternativa para fazer o inserção em linha é a inserção em linha de drainlay é o mesmo processo que já falei mas aqui o cabezal de inserção é mais compresso porque precisa apanhar os drainlays formato contínuo fazer o corte em unidades normalmente tem um cilindro rotativo que faz o vazio e mantém uma posição estável o inlay deve ser aplicado o adesivo e depois dispensado no suporte de papel o cabezal dispensado é muito mais complexo e tem mais dificuldade para fazer os cambios mas para formato para grandes tiragens tem pode tirar o costo do web que precisa de nós de adicionar adesivos adesivos e o papel suporte hoje não é muito utilizado algumas aplicações como os backpacks para via sal que são um formato com um passo muito longo que às vezes tem já rotativas dedicadas para fazer só os backpacks que tem a possibilidade de usar estes dry inlays para optimizar os custos de produção mas os cambios são um bocado rígidos e não são muito óptimos para as tiragens mais meios e pequenos o processo conhecido é o processo inline mas quando estamos em uma situação on pitch ok se nós o passo do pitch dos inlays está coincidir com o passo do etiqueta finalizada nós podemos escolher o tipo de dry inlays em papel em poliéster branco em poliportileno então nós podemos apanhar este material na nossa rotativa añadir o adhesivo transfer com o suporte papel fazer a laminação e depois de fazer esta laminação podemos já fazer o resto de processos da nossa rotativa de impressão do cortante das formas e tudo mais esta aproximação não precisa de de um investimento em uma linha de produção porque permite utilizar esses rotativos existentes é preciso ser o mecanismo para manter o registro das nossas inlays iniciais com as marcas ópticas que vem já impresas ou sobrá em lei mas pode ser usado na maioridade das prensas existentes já no mercado tem uma gran flexibilidade tem uma gran produtividade e os processos são muito similares aos processos que o operador da máquina está a fazer hoje depois temos todos os processos offline quer dizer que nós fazemos inserção dos inlays depois que a etiqueta já já vem finalizada evidentemente é um segundo processo precisa de uma máquina dedicada não é muito produtivo neste nível mas é extremadamente flexível é ideal para os tiragens típicamente é o ponto de entrada de um fabricante de etiquetas que parte com a fabricação do táxis RFID porque o início os tiragens não são muito largos e há uma variedade de oferta de equipamentos destas máquinas e máquinas mais rápidas mais custosas máquinas mais simples mais econômicas e muito fácil de apanhar uma máquina para as necessidades do partida do fabricante de etiquetas aqui eu feito um resumo dos diferentes sistemas que já falamos com as considerações mas añadir ainda uma alternativa que é muito usada que é a comercialização das etiquetas RFID sem necessidade comercial muitas vezes quando o cliente está a partir com um projeto RFID não tem necessidade de uma etiqueta customizada com diversos cores o que vai fazer é uma etiqueta branca com os dados variáveis e vai añadir etiqueta branca em um produto já etiquetado atual nestes casos nós podemos apanhar um wet inlay um papel ou poliéster branco usar uma etiqueta de transferimento técnico com capacidade de RFID fazer impressão e codificação dos tags muito simples e fornecer o cliente com os tags para estas fases iniciais dos projetos ok em nosso caso temos uma diversidade de wet inlays com o Smart Face Approach que permite escolher diversos materiais com etiqueta finalizada algumas restricções porque o cliente tem que aceitar as medidas os tamanhos já disponíveis mas é uma opção muito utilizada quando os clientes estão a iniciar a sua aventura de RFID aqui aqui já ficamos algumas referências dos fabricantes de equipamentos não é compulsiva não é todos dizer que isto são os que nós recomendamos nós temos na posição agnóstica mas para vocês aqui tem os links as diferentes referências para vocês terem uma ideia de complicidade ou tipos de máquinas que existem no mercado acho que pode ser interessante para vocês algumas recomendações para a fabricação na parte do controle mecânico nós temos que garantizar que nós não vamos romper os chips e temos que ter algumas precauções com os raios de curvatura dos rolos a dureza dos rolos e as matrizes extensões de conversão normalmente são dos testes as provas que os convertidores fazem no início e depois já quando a máquina já vem pronta já não tem que mais preocupações mas são algumas coisas que se tem em consideração depois o controle antistático que vocês já conhecem muito bem porque é um problema já tradicional da fabricação das etiquetas mas neste caso temos que ter ainda mais controle porque que os descargas estáticos podem também danhar o chip eletrónico do chip nós fazemos já uma proteção bastante forte dos nossos leis mas é uma questão que tem que ser considerada com as soluções já existentes para mitigar os efeitos do estática finalmente um ponto novo muito importante é o controle de qualidade que normalmente é feito inline quando no processo de fabricação das etiquetas e às vezes offline depois da fabricação e por que isto é assim importante é uma diferença muito importante quando fazemos a comparação das etiquetas tradicionais das etiquetas RFID é as expectativas do mercado hoje se nós fazemos etiquetas RFID temos um porcentagem de defeitos um 1% é possível que o cliente vá fazer uma reclamação mas nós sabemos que é no retelo detalho por exemplo se um código de barras não se lege um ponto de venda a operadora após entrar o código manualmente ok neste caso os processos que vêm implementados com a tecnologia RFID tenham já o objetivo de garantizar um nível de qualidade de informação muito alta os inventários que conseguem os detalhistas são em torno de 99% quer dizer que se nós fazemos uma produção de tax que o 1% dos tax não estão a funcionar depois não é que vamos ter uma reclamação vai ser que a loja não pode trabalhar queda totalmente blocada e não pode trabalhar é um nível de reclamação muito mais alto é muito importante verificar que os tax estudos estão a funcionar ou se não estão a funcionar podemos fazer uma marca e depois reemplazá-los mas é um ponto importante porque os operadores das máquinas têm que ter a ideia que o nível de qualidade tem que ser muito mais alto que o estándar que temos hoje nas artes gráficas aqui temos também uma lista de alguns fabricantes de equipamentos de teste se tiveram interesse os nossos comerciales podem também facilitar o nível local algumas referências se vocês tiveram interesse em contactar alguns deles finalmente algumas ideias não vou profundizar muito aqui para a seleção dos inleis quando temos um projeto novo é referido há uma parte mais tradicional que especificações mecânicas que vocês já têm conhecidas o primeiro ponto é o tamanho de etiqueta nós não podemos inserir um inley mais grande que o tamanho de etiqueta o tamanho de etiqueta vai limitar a seleção dos inleis disponíveis depois a orientação se nós estamos a chamar narrow ou white et fligging é o que etiqueta é vertical ou paisada porque hemos visto os sistemas de dispensação normalmente estão a trabalhar no mesmo sentido que o avance do rolo das etiquetas então a orientação do inley tem que coincidir com a orientação da etiqueta depois estão os materiais fontais adesivos vocês já conhecem muito bem o processo e depois também vinculado os materiais o ciclo de vida da etiqueta RFID se vai estar no exterior se vai ter temperaturas altas fatiga mecânica humidade que tem tem também influência influência na seleção dos materiais mas também para assegurar que o chip possa resistir as condições de uso do ciclo de vida da etiqueta depois há um bloco de especificações eletrónicas típicamente estas especificações são decididas por o sistema integrador que faz as provas e integração dos tags com os leitores mas tenho para vocês para conhecer que há uma parte da impressão codificação é importante saber qual é o equipamento que vai ser utilizado para engravar os tags e imprimir algumas impressoras têm algumas limitações no passo de etiqueta ou os tamanhos que têm que ter conhecido ou seleção dos inlays os requerimentos de memória os chips com mais com mais memória ou menos memória temos que asegurar que temos memória para armazenar a informação toda que o cliente quer utilizar também o produto onde vamos aplicar a etiqueta porque há uma influência dos materiais do produto sobre o performance do tag e como vai ser feita a leitura o tipo leitor ou escenario de leitura não é o mesmo ler uma garrafa do binho no prateleiro de uma loja que ler a mesma garrafa do binho em uma fita transportadora com caixas de 6 12 unidades ou tentar ler um palet com 50 caixas quando está a atravessar o portal de saída do armazén isto é acho que tudo o que eu queria apresentar hoje vamos tentar responder o tempo restante as perguntas que vocês podem ter e vocês passam o controle ao meu colega muito obrigado Jordi muito obrigado Jordi excelente apresentação bom olá a todos meu nome é Anderson Vilela eu sou gerente de vendas aqui da Ivory Denison do Brasil bom durante a apresentação recebemos algumas dúvidas que nós tentaremos responder aí nos próximos minutos caso não dê tempo nós vamos endereçá-las após o término do evento também confirmo que compartilharemos a apresentação e a gravação dessa webinar com todos bom Jordi vamos chegar aí vamos começar a primeira pergunta aqui a primeira pergunta que eu tenho é existe diferença entre máquinas para ArfaID em etiquetas e para costuráveis sim o problema dos costuráveis é que a maioridade das máquinas rotativas tem algumas dificuldades em convertir os costuráveis porque os textiles têm extensões têm mais influência nós temos algumas a nossa aproximação SmartFace temos já alguns dry lays feitos em textil e podemos discutir a possibilidade de como fazer juntamente com a possibilidade de conversar do fabricante de etiquetas e os nossos produtos para fazer customizar os produtos específicos dos clientes mas normalmente é difícil de utilizar e uma das bondades dos nossos SmartFace é que ao não utilizar o poliéster é menos rígido é um material mais suave não sei se consigo responder totalmente a pergunta acho que sim Jordi obrigado e vamos para a segunda pergunta que veio aqui produtos metálicos e líquidos sempre forma barreira para aplicação de RFID ainda é um problema qual o menor tamanho de inlay que temos está está bem boa pergunta geralmente há uma regla muito fácil mais tamanho de antena maior é mais fácil ler o tag ok quando vamos a fazer os tamanhos especialmente se vamos os tamanhos menores dos 20 milímetros 30 milímetros tentamos já tener os rangos de leitura mais limitados alguns centímetros meio metro mas não conseguimos 8 10 metros no caso dos entornos com produtos metálicos líquidos ainda temos mais dificuldades os líquidos tem capacidade de absorver a energia dos leitores quer dizer que os tags que estão mas que têm líquidos entre a posição do leitor e do tag vão ter mais dificultades de leitura e os tags metálicos têm as lefecções de ondas tem também que não os tags normais mas temos soluções para chamar o metal tag dos tags que estão desenhados especificamente para ser aplicados sobre os produtos metálicos porque os tags standard não vão para ser leídos diretamente aplicados sobre os produtos metálicos ok ok jordi mais uma pergunta aqui qual o range de temperatura que o rfard pode ser utilizado o que acontece se sair deste range ok o rango de temperatura vem determinado por o fabricante do chip ok o standard é que os chips podem trabalhar de menos 40 a mais 80 35 grados celsius ok mas os tags podem ser sometidos a temperaturas superiores e inferiores ou neste momento não vão ser operativos provavelmente ou não vão ser operativos com o 100% do 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 funcionalidade mas depois ou temperatura do trabalho voltar a trabalhar os tags típicamente os inlays podem resistir temperaturas de 150 170 grados que são as temperaturas que os poliésteres ou os papéis podem resistir com os encapsulamentos ou nós temos alguns processos de aumentar a resistência à temperatura dos tags mas nós temos aplicações para os pneumáticos dois carros fabricação de calzado que estamos estamos usando temperaturas próximas a 200 grados mas depois quando já voltam a temperatura normal o tag volta a ser leíble ok ok jordi obrigado pelas respostas chegamos ao fim do nosso webinar em nome da Ivery Denison eu gostaria de agradecer a todos a sua participação esperamos que todos tenham achado o conteúdo interessante como já mencionei nos próximos dias compartilharemos um resumo desse conteúdo para que vocês possam revisar os pontos principais dessa sessão também gostaria de lembrar que a Ivery Denison estará presente no fórum da Abre de economia circular que será transmitido virtualmente de 29 de setembro a 2 de outubro e na sequência também estaremos presentes no evento digital da Fispal Tech Week acompanhe as notícias sobre esses eventos e os nossos próximos webinars através de nossas redes sociais espero vê-los em breve muito obrigado a todos e até logo obrigado gente até mais